Não só eu, particularmente, perdi o Hidro, primo, e que eu tenho uma grande admiração, professor, mestre, ele extraordinário, mas também, acho que um dos maiores São Betênses, o São Betênses de todos os tempos, Leone de Sousa Valença. Francisco Leone de Sousa Valença acabou de fazer a última viagem, a passagem desta vida para a eternidade. Recebi com muito pesar a informação que Leone Valença, cantor, compositor, escritor, poeta, ex-secretário de Cultura, Turismo e Esporte de São Beto do Mundo, infelizmente nos deixou no dia de hoje, nesse dia 1º de fevereiro de 2024. Recebi a informação no grupo da família. E aí, o programa estava todo pronto. Quando a gente recebeu essa informação, eu pedi a Risângela para resgatar um vídeo que a gente fez de Leone, lá na casa de Tio Gildo Valença, onde ele cantava o hino de São Beto do Mundo, recordando São Beto, o hino composto por ele, escrito por ele, e que nos representa em qualquer lugar que nós estejamos, seja em São Beto do Mundo ou fora dele, quando a gente escuta recordando São Beto, a gente se sente mais em casa. E foi Leone que escreveu. Doou toda a sua vida pela história, a cultura de nossa cidade. E hoje, ele se reúne a tantos outros salventenses importantes da nossa cultura, como José do Patrocio da Mota, Gildo Valença, o escritor Gilvan Lemus e o grande Nelson Valença, compositor em Pesqueira, irmão de Leone. O céu hoje está em festa. E as chuvas que banham São Beto do Mundo no dia de hoje, é uma prova que o céu recebe com alegria, mas manda lágrimas para São Beto do Mundo, para a gente ter a ideia, a dimensão do grande, da grande pessoa, do grande escritor, do grande homem que acabamos de perder. Risângelo Espíndola, foi-se embora Leone Valença. Olha só, Moutinho, como você falou, era para ser um dia de alegria para a gente, um dia de volta à rádio, São Beto do Mundo, mas infelizmente temos que trazer a nossa primeira notícia aqui, o falecimento do querido Leone Valença. Grande compositor, quem não lembra, quem não já cantou o hino de São Beto do Mundo, quem não tem as nossas crianças, é os mais velhos, todo mundo tem no coração o hino de São Beto do Mundo, que foi escrito por Leone. Entre tantas outras coisas, entre tantas outras histórias, a gente fica muito triste com essa perda. São Beto do Mundo está imutada pela perda do seu ilustre filho, Leone Valença. Sinto muito mesmo, Moutinho. Pois a gente tem o vídeo aí, você foi quem gravou, inclusive, lá na casa de Tio Gilda, Tio Gilda Valença, de Martins, do Marcelo, tem aí, coloca na tela o vídeo, o próprio Leone, é raro a gente ter as imagens dele cantando e a gente tem essa imagem, a gente conseguiu registrar ela, risângela, as lentes de risângela espínola na tela e ao som, para que você que está em casa, curta o hino de São Beto do Mundo e veja a emoção do grande Leone, ele cantando ao lado da sua esposa, a Graure, professora também deste município, foi professora deste município e uma composição dele que é sucesso e passou a ser hino da nossa cidade e coloca na tela, Leone Valença. Leone Valença. Leone Valença. Às vezes ser poeta penso, para num verso imenso poder de alguém vaginar Fala reação da gente, de um atalho tão doente que não esqueço jamais Eu lembraria em serenata, nossas casseadas, nossos grandes cadalhados Lá, 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 Feliciano Fecha assim de ano Quero ver por ela entrar Que é vir, que é têncio E fim de mim O disco e todo o dia Juntos aqui é heredicado Vai lá, vai, 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 vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem E até nosso chalé E eu venho, vem Vem, vem, vem A personagens Eu venho,vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai lá, vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Feliz participando dessa festa Que vocês viram, quem está assistindo por casa Viu que o pessoal estava com a camisa preta Com a foto de Tijuda ali Era uma homenagem ao Gil do Valença E Leone estava lá A maioria das festas dos Valença Do Carnaval, agora vai ter o bloco Fulião da Resistência, as músicas são compostas por Leone Valença Cantadas por todos que participam Então Leone nos deixa Ele que também é o nosso maior carnavalesco Ele nos deixou, Rezânia, no mês do Carnaval Como eu tinha isso mesmo, é lamentável Já pensou no mês de Carnaval O dia 1º de Fevereiro Fevereiro é o mês de Carnaval E a gente tem essa perda lamentável Eterno, né? Resistente Fulião da Resistência participava Cantava, animava também Junto com a família Valença e amigos Todos os carnavais Estava aqui em São Bento do Una Infelizmente hoje no dia 1º de Fevereiro Que coincidência lamentável Olha só Maltinho, vamos mandar um alô Para a galera que está aqui falando Olha, a Rosemary Soares está dizendo Meus sentimentos a todos os familiares e amigos A nossa querida Neuza Almeida está aqui com a gente Dando boa tarde A Maria Sofia A Luciene Barbosa lá na Vila Delma A Mônica Lopes diz assim Olha Maltinho, muito triste com essa perda Todo mundo lamentando Maltinho, o falecimento do São Bentoense Leone Valença Pois é, e dentro da programação A gente vai trazendo, claro As homenagens que nunca são demais Para o grande Leone Valença Que nos deixou Nesse dia 1º de Fevereiro Olha, nós estamos estreando o programa hoje E claro, que a nossa trupe É a equipe de repórteres que faz o programa